Galera, eu não sei vocês, mas eu não sabia que existia tanta armadura tier 10 e 11, Trevinho, mano. Olha isso. Você acha que tem quantas aqui? Cara, eu coloco uma senha ou mais, mano. Será? Galera, eu literalmente instalei todas as addons que existem de Fiske Hills. E hoje, hein, o Trello, a gente vai ver qual é a armadura mais poderosa do Fiske Hills, mano. Tem muito, mano. Tentei contar ali pela metade, já tava nos 30 ali, né? Já passou nos 30? Então, se vocês querem ver essa batalha e gostam do vídeo de Fiske Hills, já clica aqui embaixo no botão de gostei, mano. Pra gente chegar em 4 mil likes, porque hoje a gente vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Que é uma batalha com todas as armaduras que existem no mod do Fiske Hills, tá, mano? Ah, absurdo. Só que eu acho que talvez a gente não acabe hoje, não, entendeu? É, mas acho que tem mais continuação pra acabar, né? É, eu tenho um palpite de quem é o mais forte. Tu acha que é o Saitama? Eu acho que é esse Saitama aqui. O que você acha, Trevinho? Mano, eu também acho. Ele não morre pra ninguém, né, eu acho. Ele até morre, só que ele mata em hit kill também, entendeu, mano? E a pior armadura tier 10, acho que é essa. É, mano, eu acho que é a pior tier 10, Trevinho. Cara, eu acho que é essa manobra do infinito aqui, tá? Não é zoeira, mano. Ah, verdade? Ela é mó ruim essa manobra aí, mano. Então tá, Trevinho. Pode escolher a sua primeira armadura. A armadura que ganhar continua no jogo, beleza, mano? A gente podia escolher uma, tipo, parecida uma com a outra pra lutar, né? Tipo, por exemplo, quando a gente for escolher, sei lá, o Ultron pega um Ultron, o outro pega um outro Ultron parecido, tá vendo? Pode ser, mano, pode ser, pode ser. Fica legal. Escolhe aí, Trevinho, qual você quer, mano? Bora então, o finho. Que tal a gente ir de... Vocês querem algo poderoso? Vamos com esses dois aqui, ó? Ai, você já quer começar? Sim! Bora! Mas você quer jogar de Golden Freddy ou de Puppet, Trevinho? Eu vou de Puppet, mano, vai. Tá, galera. Literalmente, esse ladrão aqui é a Random Pack, que, mano, é uma das ladrões que tem mais armaduras tier 10 desse mod, galera, mano. E tem uma... E, tipo, a gente tem poderes parecidos um com o outro. Eu acho que dá hit kill um no outro, acho que. Eu... Mano, será? É que eu não tô fulvido, Trevinho. Eu não tô fulvido agora. Pera, ó. Vê se você tá fulvido agora. Tá, agora eu tô. Vamos ver. Fizou hit kill? Dá. Aí, eu dou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu só colocar aqui. Ah, vai. NÃO! Vamos lá, vamos ver se eu vou fim a playzinho, né? Quer ver me pegar da invisibilidade, né? Quero ver me pegar da invisibilidade, então. Não. Não, você não tá invisível, né? Não, 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 não. Ele sabia, galera! Ele sabia! Quer combinar sem invisível? Pode ser, Trevinho! E eu usaria muito o C se fosse você, eu vi. Tá, vai. Três, dois, um e valendo. Meu Deus. É, a dica é tirar o C rapidinho e atacar, entendeu, Fih? Corre, tudo bem? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ih! Ih, tá. Dei um tapa. Dei um tapa. Mano, eu furei teu escudo. Mano, eu tirei pra te dar um tapa! Nossa, a armadura ganhou, né, Elf? É, mas você faz um ponto, tá bom? É, dá pra... Por que treco, mano? Por que céu, treco, mano? Deixa eu tirar. Enemigo do vídeo. Enemigo do vídeo. É todo mundo normal que eu sou o treco, né? Vai, escolhe agora, Elfinha. Ah, escolheu um arroz para mim, né? Eu escolhi ruim para você. Você escolheu o ruim. Você podia ter escolhido esses aqui, Elfinha, também? De Farming out, né? Agora também eu quero. Mano, eu acho que eu quero jogar trevinho, mano. Ai, é muita armadura, cara. Transformers para a gente testar, mano? Mano, vamos de Transformers. Eu vou de Optimus Prime, vai. Optimus Prime. Eu vou de Hulk. Quem que você vai? Hulk. É o carro do Hulk? Pera aí, vamos colocar a visibilidade na gente, para a gente ver se não fica melhor, mano? Pera aí. Coloca uma roba aí, trevinho. Aí, pronto. Pega o pai de carrinho. Que louco, mano. Ó. Essa adon aqui, galera, é nova. Eu coloquei faz pouco tempo. E ela é tier 10, tá? Só que ela não tem muito poder. Eu não quero porque nunca colocam Transformers grande, mano. Ah, porque é a carreira de brincar. Toma. Podemos, entra a vida. Bora, bora, então. Vai, 3, 2, 1, e vai, galera. Eu sou o Optimus Prime. Ele não é forte, não. Não? Vamos, vamos, batalha de robô. Batalha de robô. Teu virão, teu virão. Toma, toma. É, você tirou o meio coração agora. Ah, só? Eu tirei a vida tua? Nossa, tua é o carro do Hulk. Ainda não. Eu sou o Optimus Prime. Literalmente é o Hulk, mano. É tipo, é o carro do Hulk, mano. Eu tô verde e roxo. Vocês chegaram dentro, viu? Era um... Realmente existia esse aqui. Existe. Você tem que saber que eu nunca vi Transformers. Nenhum? Nenhum. Eu nunca assisti, mano. Cara, meus filmes eu gosto muito, tá? Os primeiros filmes. Ah, o filme do Bamboubi também é muito bom. Tu não morre, não, cara? Tu que não morre. Nossa, eu não tô nenhum de tanto, tá? Ah, não. Tu falou que... Ai, agora também. Agora também. Comecei a tua. É por causa da vida, né? É por causa da... Você tomou algum dano ou não? Hum, tomei meio coração. Ah, agora comecei a tomar. Ah, ele vai ganhar. Sai! Sai! Carro, carro. Vamos de carro. Vamos de carro. Toma no carro. Toma no carro. Você não tira mais da metade da minha vida, o filme. Metade do meu coração, eu acho. Como assim? Ah, não sai do meio coração ali, o filme. Mano, agora eu perdi o segundo. E eu tô com fome, tá? Eu perdi o segundo. Perdi o meu primeiro coração agora, o filme. Só não! E aí, eu vou perder em play depois. Ai, eu já até sei o que eu vou pegar na próxima. Depois de novo, né? Depende qual que você escolher, eu já até sei o que eu vou pegar. E não tô nem aí, senão é parecido. Ai, ai. Mano, é pro senhor, eu tiro um par de vida, mano. Meu Deus. Eu acho que eles são muito resistentes, tranquilo, mano? Olha isso. Quase quatro corações já. Como que é? Quase quatro corações você me tirou já. Ah, tirei. Achei que você tava com quatro corações. Nossa! Nossa! E esse combão aí, entendeu? Não, você me combou agora? Eu vou combar você. E esse combão? Ah, eu vou combar você. Tá com o ponto de vida. Tá com o ponto de vida. Pera, pera, pera. Vai perder! Vai perder! Não, 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 não. Vai perder! Vai perder! Vai perder de Hulk! Vai perder de Hulk! Vai perder de Hulk! Ai, nossa. vai leva esse Hulk pelo amor eu tenho quatro corações em você dois corações e meio, também como né também com massa né mano até umas horas né nossa, tô mandando de fome meu Deus, nossa, tô mandando de fome não, 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 não tá com pouca vida? tô, meu Deus tá com quatro, tá com quatro não, não ai, mori ai, eu fiquei com um coração e tudo de fome com um pouco nossa, o combaço que eu dei no Trevor não tá escrito galera, nossa o que, peso ou vinho? pdp, quem conhece sabe, verdade, ele jogar Hunger Games até umas horas da noite ó, ninguém sabe desse meu lado, tá bom ó, ninguém sabe ele nunca levou a sério o jogo, né ai, ai, e com isso eu faço meu primeiro ponto e o Transformers o coisa aqui, galera ele vai voltar ali, tá bom beleza, beleza tá, eu vou trevi, vai escolha a sua próxima armadura, amigo mano, vamos chover deixa eu ver quem que eu vou escolher, hein que tal eu jogar uma coisa bem chamativa que tal, mano escolha, trevi o Saitama o Saitama que tal, ó você sempre usa esse Saitama eu nunca jogo de Saitama acho que eu nunca joguei no teu canal do Saitama, sabia? claro que já jogou mano beleza playzinha, né o V nossa, do que que eu vou jogar pra enfrentar o Saitama agora eu acho que eu sei aqui que tem pra enfrentar o Saitama nossa nossa, pior que tudo nossa nossa o cara deu um pedaço aqui do meu lado, né mano, o Death Note, galera é bem forte só que se ele pegar já era, mano é você toma cuidado, filho que eu tô no modo sério, tá ah, já é não, tem que ativar no vídeo, né tem que ativar no vídeo vai, galera é nossa chance de eliminar o Saitama nesse vídeo preparado, Trevião? e essas armaduras são playzinha, tá ligado, né vai, três dois um e valeu, Trevião vamos ver meu Deus meu Deus, tô com medo ele pode pegar o Saitama ainda tá no vídeo ainda tá no vídeo, beleza e finalmente o Saitama contra ele calma, galera fica top down que já já eu vou utilizar contra ele tá bom beleza beleza não, não pode ser inimiquinho do vídeo ai, quero jogar de rei mago também ai, ai precisa de eu uma vontade de jogar de rei mago e você Treva quer jogar do que? eu vou de morte então ai, ai sabe, me deu uma vontade de jogar de rei mago será que a morte quer dizer, o rei mago derrota a morte a gente vai testar no vídeo nem testar agora não quer testar agora não não, conheço você com essa testada agora recupera a minha vida aí quantas barras você tem? eu não tenho três barras e você? duas barras mas você é a morte não é perda perda preparado, Trevião? vamos vamos lá três dois um e valendo mano, será que você não vai pra gente ir aqui? meu Deus, calma eu acertei o rei ai 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 por que que não tentaram jogar? que engraçado hein, o Július derrotou a morte gostou mano? eu mesmo eliminei essa armadura pra tu não pegar qual a da morte? é porque tu é paia pegando ela eu sou paia mano é qual o seu magia agora, Trevião? ah, pegou aquele lá né deixa eu ver mano não pensa muito não tá bom vou de Kratos mano muito louco você vai jogar de Kratos que ele é mais porrada, né cara, eu vou jogar de nu Trevião nu? tá é, eu vou jogar de nu o rei simbiote nossa nu necro sword e os meus tentáculos nossa, que louco recupera a minha vida entra tem muita barra o que é louco? é a espada ou a minha armadura? não, a espada aqui a minha armadura? a minha armadura é louca? beleza beleza vai vai três dois um me valendo ai, quando eu uso a necro sword eu perco vida gostou? nossa, vem na mão então necro sword acabou acabou esparta ai, eu seguro ele também legal toma, toma vem então vem então, Kratos vem Kratos vem Kratos vem Kratos tu acha que é pra pô, ele é brabo sim toma ele é brabo sim sai eu não quero te pegar sai toma como que eu te solto, mano? não sei isso aqui me prendeu agora que você se virei como que eu solto ele, galera? meu Deus é, gostou, hein? gostou? como que eu solto ele? tá gostando do dano? B F nem dei dano como que eu solto o Trevor, mano? não vai soltar nem eu sei, mano meu Deus calma, calma, calma ó, vou tirar minha botinha pra te soltar que eu não sei soltar soltou? tá mano, mas minha vida não ganha minha vida de novo, né? eu tava full, tava full vai tá vai, 3 2 1 e vai lendo de novo, vai você tá full ainda? não eu perdi um pouco de vida, vai deixa eu ir como desvantagem por ter prendido e toma sai, Terrell sai, Terrell tu perdeu vida já? ah, não nada? ah tô mirando tô mirando ô, como, hein? ô, como, hein? ô, como ai e agora? deu dano, ovinho? não, deu dano isso aqui é pra matar deuses, né? ai recuperei minha vida ah, não recuperei minha vida que maneirinho caiu na água perdeu, hein? caiu na água perdeu vem, então nossa sai daqui, mano tá full vida ainda? não, mas nunca você tem como desvantagem ele treviu só uma, mano nossa, mas ele tá no modo rage nossa 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 ai ah, peguei ele de novo agora vai ficar agora vai ficar agora vai ficar não mano 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 calma aí calma, Catarino calma que tal é essa? pouca vida, pouca vida ai, eu perdi um ganhei um ganhei um ganhei ai, eu escolhi sai tema de novo não vamos fazer o que tem que esperar senão vai pegar toda hora então não, ria da minha cara não, mas vou ria tá ligado eu vou escolher não, não pode tá, mano agora o carinha aqui continua, né o nu ele vai continuar no pvp galera cadê? nossa, ele recupera a vida mano, é muito derrubado vou deixar o nu ali que é o rei dos simbiontes e agora, galera eu quero jogar nossa nossa, é muita armadura boa, cara eu vou jogar trevinho de alien x aqui, ó alien x eu vou te acompanhar então, vai não anoditará acho que a alien x é melhor, mano eu acho que a anodita ganha será? eu acho que sei vamos lá, então tudo bem, mano? oi, né? ah, tá modo gigante, tá tá, vem estão preparados, né vai, bora vai, 3 2 1 e valeu ah ah, o anodita sempre ganha de mim, mano ah eu sempre perco por esse anodita, mano sempre 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 nossa ela é mandando tá levantando não trevo que isso quantos barros você tem? eu tenho 2 e 5 corações e você? eu tenho 2 e 5 corações é, mesma coisa mesma coisa eu acho que a gente até tá jogando com a mesma addon trevinho mas tecnicamente anodita não é pra ser mais forte que um alien x, né? nossa, é no desenho não era mas aqui tu tá perdendo vida? eu tô eu já perdi quase aqueles 5 primeiros corações e você? eu perdi meio coração só? aham você comeu carne, né? comeu massa dourada, né? comeu, comeu não, vou comer boa ideia agora não ah, eu já perdi 5 corações trevinho já perdi 5 corações não tá dormindo? tá dormindo? ai, eu tô ficando com fome nossa, mas agora eu começo a tirar muita vida minha ai, eu não usar o raio laser contínuo calma pega o palo de vida eu tenho a contínuo? eu posso continuar tô segurando, ó tô segurando o dedo tô segurando o dedo ah, então tu ganhou por que? tu me joga lá pra longe mano, mas eu não tô te vendo tá ligado que eu não tô te vendo, né? ah, oi trevo tudo bem o meu não é contínuo ah, mas você é mais rápido que eu e eu já tô com fome no Minecraft é, mas eu já perdi metade da segunda barra já é, eu entrei na última gostou? já? gostou vai ser dos detalhes, trevinho vai ser dos detalhes nossa vai, Alex não decepciona não decepciona, Alex sai, trevo tá com a de vida tá com a de vida tá com a de vida tô com uma barra, mano ah, ele vai ganhar, galera não, Alex vai ganhar tu tá perdendo vida, Alpinho? tô, tô com três corações sério? ah, tô com dois agora não mano, eu nem tô te enxergando mas eu tô te deduzindo se você tá mano, eu também não ok, tô te vendo tô te vendo ah, meu coração não 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 vai não, não não, não é isso comigo vai, vai, vai mano, eu te desgui onde você tava, tá? porque eu tava atirando no nada, tá? você sempre pede pro sempre pego pra não ai, deixa eu colocar meu pontinho, né? beleza ganhou de mim né, beleza esse é o objetivo tem que ganhar de você devolve ele a anodita entre mil, mano devolveu a anodita é, era aqui, né? aqui, né? pode pôr em algum lugar vazio aí vai, qual você quer jogar agora? mano, vamos jogar então doutor Manhattan, vai nossa, ele é legal mano eu vou ser uma legal então, Trevinho já que você vai com o doutor Manhattan eu vou com o surfista prateado eu sei que você ia de outro doutor Manhattan ou de ele estar ali não nossa, mas o meu é ruim me arrependi de ter pegado ele, Trevinho eu falo que ia sair de uma das piores armaduras que tem, mano nossa mas na Lorda Marvel quem ganharia, o doutor Manhattan ou o surfista? doutor Manhattan sai, estou perdido estou perdido vai três dois um é valendo tomo, tomo perdi perdi, não, eu perdi perdi, 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 perdi perdi, perdi perdi muito mano vim na mão, vim na mão mano vim na mãozinha vim na mão ai, perdi perdi, 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 perdi perdi, perdi perdi, perdi, perdi ai, eu tenho que voar, mano eu tenho algum laser na minha outra forma? não 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 tenho, mano não tenho, mas tem que vir na mão nossa, eu sou na mão mesmo, mano vai ter que vir na mão, véi toma toma, meu cheio na mão, né porque já que eu não tenho tanto tu tem um laserzinho, não tem? eu tenho um laserzinho bem puxuruca, Trevinho, mano perdi perdi deixa eu te segurar mano, eu estou com menos dois corações deixa eu te segurar pra tu bater oh, eu perdi dois e meio deixa eu te segurar pra tu bater sai, careca não, vou segurar você sai, sai, sai não pode ir pra longe, meu filho sai não estou, meu estragou meu dia estragou meu estragou meu porque não deixou escapar, né, meu filho? estragou meu dia quer escolher as melhores, né, meu filho? chegou? oi, tudo bem? não queria testar todas as armaduras do herói tier 10, né? tava gostosa a comida, o Finsão tá ligado tava comendo, é tava mal gostosa o que que tá acontecendo? você estragou meu dia, Xará porque eu tô perdendo pro Trevor e ele tá testando as melhores armaduras o Finsão tá escolhendo as melhores armaduras pra ele e fica rindo a minha cara ele viu tudo antes, né, mano? você sabia? achei que ele tinha tudo isso de armadura tier 10 e 11, mano? eu não fazia ideia eu pensava que era muito pouca, sério tem muito talento eu pensava que era bem pouca mesmo e o que que é isso aqui, mano? é, esmeralda do caos eu vou participar também? vai, quer jogar com ela? quero então pega ela aí já, vai e agora eu começo? então, deixa eu pensar eu não queria jogar com o Puppet eu não quero, não vou jogar com ele já de novo nesse vídeo? eu vou jogar de Zeus, mano ah, Imortal? não é Imortal é sim? e eu vou Infinity Ultron ah, pegou o tier 11 Trevor, mano é esse tier 11 que parece tier 9, mano é louco, louco, desmereceu nossa, ele quer ganhar mesmo ele quer ganhar mesmo, tá ligado? o cara que tá muito afim de ganhar mano, que louco o que é, Jiquinho? eu tenho, tipo, várias várias coisas tipo, eu tenho mágica poder, raio que louco quer saber o pior, Jiquinho? ah a gente já viu essa armadura e ninguém me falou é porque você tava na casa das amigas doente e ninguém me falou não tava na casa das amigas não quem deram eu tava morrendo ali doente eu vou ficar brincando com a imaginação do pessoal e mexe eu vou falar que o galera tava comentando nos comentários ah, eu sei o que ele tava comentando vocês não podem comentar essas coisas vai vocês não podem nem saber o que é isso, galera eu não sei o que é aquilo vai 3, 2, 1 valendo chora estragou meu dia tá invisível? eu não meu raio se eu morrer de altura eu prometo que eu você 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 eu voava eu voava eu voava eu voava eu voava eu voava não se preocupa, Trevor eu voo não se preocupa, Trevor eu voo não vai voar, galera não vai voar, galera mal representei desculpa feião, eu vim feiaco pera, eu posso não te coisa mais pelo menos tu não vai voar ah, mas é que meu voo ele é ou eu voo ai, ai Trevor tá passando playzinha né, né Trevor tá na playzinha olha o playzinha olha o playzinha o xeré é muito roubado, tá vai, chiquinho mostra pra ele poder dar esmeralda do cão quero saber outra coisa eu tirei vida falei pra você, mano aquele mal roubado não perdeu nada, chiquinho tô bravo com o Trevor ai, tô bravo com o Trevor pelo menos o Trevor não fez o ponto agora tá ligado sabe quem fez o ponto? sabe quem fez o ponto? fez uma tier 11 P&D é, mal nossa, mas eu mal representei zenzão agora nossa senhora pois é ele também é tier 11, né não? não, ele é tier 10 eu acho vai, eu começo bota a esmeralda do cara lá xeré é, devolve o xeré que ela continua no game beleza? deixa eu adotar aqui eu acho acaba tudo nesse vídeo aqui xeré bora, bora, bora bora, bora tá cedo ainda se quiser ir pra academia tá cedo ainda mano relaxa galera eu vou fazer uma playzinha que feio vai o Saitama vai o Stanley vai o Stanley vai, não vou de playzinha vai pronto já testaram essa quando eu tava longe? já, já testamos essa Chiquinho, mano tem poucas contas que temos, hein qual você vai, termino? cara, eu vou de Dark Side aqui, ó ah, acabou acabou, ele quer ganhar mesmo Dark Side ele quer ganhar mesmo Chiquinho, mano nossa, ele quer ganhar quer ganhar, já era nossa, ele quer muito ganhar e você, Chiquinho? mano, eu quero com esse Dr. Fate aqui ele parece ser brabo vamos ver se ele é brabo mesmo ele é brabo esse aí esse aí é brabo é aquele que tem as mãozinhas atrás ai, que louco Nabus Wraith, ó ah, mó bonitinho faz as mãozinhas faz a mãozinha que todo mundo fez na Tanya é esse a mãozinha? ah, mó legal esse daí, nunca tinha visto esse daí, tá? não tem aquele que tem as mãozinhas ah, o da mãozinha atrás esse aqui, ó os da mãozinha atrás esse aqui, ó qual? esse aqui, ó esse aqui, ó ah, não sabia? tá, amigos bora vamos ver se o Tron aqui é bom vocês já não testaram? cara, é bom não já sabe de tudo olha, eu tomei hitkill pro Trevor com esse Tron aqui mas na minha mão é um gatinho, né? tá ligado? ah, dá hitkill já é vai, 3, 2, 1 e valendo a cara do Trevor perdi ah, tô legal tô legal tá 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 legal ó que eu vou usar contra você também velho, eu acho que tem um raio ledger não eu quero ver essa playzinha então aqui, ó cara, mas eu sei esse poder aí, mano a gente tem tudo, mano e ele ficou guardando só pra dar tempo de vídeo, tá legal ó, filho, não lembrava não lembrava, trevinho não lembrava a gente tem um raio ledger ele ficou quietinho e puxaram pra dar surpresa pra ele é, gente é só pra ser uma surpresa, tá ligado? não gostei eu não falei literalmente pra isso a cara do Trevor é bravo a cara do Trevor é bravo fala comigo aí, ó vai, trevinho você começa, mano tá então eu tô brincando nossa, eu gelei eu gelei eu prometo eu prometo que eu gelei não 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 mas isso não é ruim não não, não é ruim você acha que vai jogar no quê? eu quero jogar como eu tô sem ponto já usamos nesse vídeo eu não vi então pra mim não usaram ah, então sai tema, né vai, vai sai tema eu vou jogar de Thor, mano é o Thor gordo, filho é o Thor do 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 God of War é mano, eu acho que é o Thor de é de God of War eu ia falar eu ia falar de Records of God não não é não eu vou falar só pra puta é preparado, amigos preparado preparado eu tô nada eu tô sem pontos, gente vai três dois um é valendo meu Deus cadê você aí, gente? hum ah eu agora eu vou, tá? ah agora eu sei que eu vou o Xana tá invisível, né? hum derrota ele, Trevor como que eu vou derrota ele? ah será? vou conversar, mano eu vi vou conversar, Jigui vou conversar, Jigui cadê eu? eu vou conversar, Jigui eu vou conversar, Jigui não precisa quer ponto, meu Deus quer ganhar, né? quer ganhar, né? óbvio, mano eu cheguei atrasado tô sem pontos não, mas você ia ficar sem pontos eu tava comendo vem cá ó, jogou duas vezes com a mesma armadura nesse vídeo, ó eu? é não não é que ele jogou duas armaduras? é flexi você é em pontos devolve a armadura, Chiquinho mal representei a bluva do infinito o Thor a barriguinha do Thor eu mal representei o Thor tá, amigos vamos ver o seguinte já ganhei de mais tipo assim não vai conseguir fazer tipo um vídeo só, né? porque, meu Deus impossível, né? senão vai ser tipo os vídeos já é grande imagina se fazer tudo tá ligado, mano? meu Deus vamos ver o seguinte cada um pega um herói muito roubado mas sem Saitama e Five Nights tá bom, mano? mas tem que ser algo tipo assim absurdo porque vai tá valendo vai tá valendo três pontos essa rodada tá, mano? e sem Rei Mago também beleza? sem Rei Mago também vai, coisas fortes fechou mano, eu não sei o que é forte ai, eu não sei o que eu quero jogar, galera ah, o cara tá de Arish nossa, esse é muito chato, mano o do Trevor é chatão, mano o do Trevor é gigante ai, esse é o Rei Mago, né? ai, vai ter que ter o Rei Mago já descumpri a promessa aqui mano, não sei do que eu quero ir, mano eu também não sei do que eu quero ir, mano eu posso apostar num que eu nunca vi? pode, Gui, você faz o que você quiser, mano? eu quero esse aqui ah, chequinho de coisa, mano eu tenho cinco coração é, mas ele é bem roubado, xerá ele é bem quebrado eu sou o Mega Man ele é imortal, tá? ele é basicamente imortal a gente não conseguiu derrotar esse carinha, xerá que louco mano que que é um jogo, amiguinho? golpe, não pensa muito não, afinho quem compensa muito acaba errando você não vai de Hades ali, de Cavalor Zodíaco ali, mano cadê? aquele lá que tem um chifrão na cabeça ali, ó qual que é, qual que é? aqui embaixo, ó ah, não, ele é roubado ah, beleza, não fala mais vai de Doutor Feito não faço mais ai, eu não sei que eu quero jogar, galera Doutor Feito caraaaaa a maior decisão da vida de um homem, chiquinho, mano cuidado, o que você decidia, mano lembra que eu tenho até um laser gigante vai ficar lançando pra longe cara eu vou de Trigon vai vou de Trigon de Trigon eu acho que o Trigon ganha de mim, mano ah, será, mano mas se é Tchiron, se perder é feio, tá ligado, né, mano tá eu voando feião? tá, dá a TP, gente é a última rodada agora valendo 3 pontos, beleza, mano o que vocês me acharem agora? vai 3 mano, deixa eu ganhar, mano eu prometo que eu desinstalei o jogo por quê? só porque eu cheguei bem é vai, 3 Um, e valendo. Sai, sai. Sai! Ai, meu Deus! Meu Deus! Mano, como... Sai fora, Trevor, mano. Sai fora, Trevor! Deixa eu tirar um tipo rápido pra longe, né? Sai fora! Eu vou, Trevor! Sai fora! Eu sei, mas eu quero prender vocês no chão. Tá entendendo no ar, mano Chatão, aí Trevor Chataço, chataço Foda de fugir, deixa eu fugir então Vocês perderam alguma vida? Não Estou convicto com meus dois corações Mentira, com meus quase cinco, sei lá E aí Trevor, perdeu uma vida? Mano, você me jogou lá pra longe, mano Estadano? Tô ligado Mano, eu acho que o Xerá vai ganhar, tá? Estadano, sim Ainda não tirou nada, Chiquinho? Não Ele também não tirou nada Isso Ah, Xerá Tá dano? Tá dano? Tá dano? Tá dano? Tá dano? Tá dano? Manipulação do mento Mano, eu acho que o Xerá é imortal, tá? Ele tirou dano? Ainda não tirou nada Ah, então, mano, bicho Que raiva! Para de raiva! Eu tô com a raiva do Xerá Agora não tirou dano, eu vou morrer, mano Ah, cês não pulei, cês não pulei, gente Ah, eu vou no Xerá É Xerá Coisa fina Ainda não, Chiquinho Não E tu, hein? E tu, hein? Tu não quer jogar, né? Toma isso, Trevor Ah Ele é bem playzinho, né? Ele é bem playzinho, né? Mas não tem que sair daqui, mano Cê perdeu alguma vida, Trevor? Perdi duas barras já, mano Ah Quanto cê tem? Ah, tenho três Ah, acabou Cinco, não Seis, seis barras Acabou, então O quê? No total ou o que cê tem? Mano, esse negócio do Trevor é muito chápeo Sai, Trevor! Tira a vida! Tira a vida isso aí Mano, não é que tira a vida Ele joga pra... Mano Ah, não tira a vida isso aí? Tô em 9 Não, mentira, não de vida Tô full Mano Eu tô falando que o Xerá é o mais roubado Mano, eu tô full também? Trevor, tira esse negócio de coisa, por favor Por favor, Trevor Tudo que eu te peço Trevor, você não vai dar dano de gravidade na gente! Vou tentar, né? Por favor, tira esse negócio Sério, eu não acredito mais Mano, onde que eu tô? Mano Mano, posso dar TP? Mano, na moral Você tá muito longe, forte Olha pra cima! Cadê? Mano Você caiu pra cima Eu quase morri, eu acho, tá? Por quê? Mano, porque eu não tava voando Eu quase ia tomar dano de altura Eu literalmente ia tomar dano de altura Mano Mano Eu tô te matando O Trevor não empurra pra longe, sabia? Nada a ver Nada a ver, Trevor Nada a ver Mano, se eu primeiro morrer agora Eu quero subir É vocês dois Quem vai se matar aí? Mano, será que a gente não se mata, Chiquinho? Mano Mano, você me mata Mas Você vai ter que tentar Vai ter que tentar, Chiquinho? Porque você me mata Mas você vai ter que dar a vida Ah, você não ia entrar Errar e dar tanto, né? Chiquinho Ah, amigão Você não ia entrar Errar e dar tanto, né? Ah, meu querido amigão Pra ganhar, né? Pra ganhar Pela vitória Pela taça Sai, trevo Não, eu não tô empurrando vocês Eu tirei algum dano Meu não Sério? Eu tô full ainda Só full comidinha? Não, pior que não Eu tô com três pernuzinhos É, gente Eu acho que Você vai demais pra mim Quase uma barra Ah, quase uma barra Mano Enquanto vocês não estão perdendo nada Eu tô perdendo, entendeu, gente? É porque sete é onze, trevo É, eita, pera o chão Gente, eu tô ca... Terror, por favor, tire isso Eu tô muito bugado Eu volto pro bar Você sair daqui Calma, que eu tô dentro da terra, mano Que cara chato, velho Eu tô dentro da terra Calma, que eu quero game mode Só pra sair do... Mano, chatão, hein, trão Nossa, não é maior pra eu apertar esse botão Ah, tomei mó dano de altura, mano Vou matar o trevo, mano Você tá mó dano de altura mesmo? Eu tomei, tomei Quanto coração de altura, mano Nossa, que dano Tadinho dele Tô chocando Ah, agora eu já era, mano Eu tô perdendo Saurado Minha armadura era pior mesmo? Cadê aqui? Oi, chiquinho Toda vez Minha armadura era pior, eu vi A sua era melhor Você tira? Você... Você entende? Tira 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 Ih, eu tiro? Tira, mas eu recupero Mas você tira Mas você consegue matar Só que você tem que ficar me dando dano constante Senão... Senão já... Mano, você não tá com fome já? Tô, tô perdendo um jeito de fome já Meu Deus Um hora a gente derrota Uma hora eu morri Meu Deus É, a gente tem que considerar que eu tenho metade da vida normal, né? Ah, é porque se é o Chiquinho, o Chipitinho, o Chipequiquiquinho, tá ligado? Ele... Ele... Ele e o Astro Boy são muito roubados Ahhhh O Chiraco morre! Morre 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 Não, 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 não Nono, não, 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 não Tô vivo Morre, Chiraco Craver, Faro Craver, Faro Eu tô com tua vida Eu tô com sete corações de você Não é possível, mas eu tô te dando vida Um pouco Eu vou te matar um dia Olha, você vai ter que se esforçar muito Vamos, place Eu vou ter que se esforçar bastante E eu vou? Oi, tu me mata Tá com qual de vida? Tô full, mas tu me mata Confia, confia Confia que eu tô falando, tu me mata Confia Confia que eu tô falando, tu vai me matar Uma hora, um dia Sabe que tipo Vai ter que ir Nessa vida eu te mato Mata, mata Vou escalar o dedo, quem morrer primeiro Pior que agora eu tô tomando dano de fome Não Mais, tu toma dano? Tô tomando dano de fome Mais na fome do que no xarau Tem que ir no combão, xarau Vai no combão Pega o quanto de vida, xarau? Tô ao menos três coração Ih, tem cinco só, hein Tô full Não Mano, não Mano, não vou passar, sem vergonha Vai perder Vai perder pro cara que tem cinco coração, vinho Mano, o xarau vai virar O xarau vai virar o jogo O xarau vai virar o jogo Eu tenho cinco coração, literalmente O xarau vai virar o jogo Não 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 Essa é vergonha não Essa é vergonha não Essa é vergonha não Essa é vergonha não Vai xarau Tá com quanto, cara? Tá com quanto? Tá com quanto? Tô full Eu tenho três pontos Não 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 Eu só queria dizer que eu não sabia o que essa armadura fazia Beleza, né? Mano, você sabe o que tava acontecendo, vinho? Ah, ok, xarau Tipo, eu tenho cinco corações só Mas tu tira E daí se eu fico um tempinho sem levar dano Já recupera tudo de novo E aí, tipo, o teu laser não pegava em mim às vezes Ou eu teleportava atrás de você Aí eu recuperava Gostou, eu leio Quando esperaram Quando esperaram o Trevor tirar Até tirar a armadura pra acabar Não se preocupe Será 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 Você é o melhor player de... De... Obrigado, Trevor Tchau, galera Se vocês querem vir pros próximos vídeos Vendo qual armadura tier 10 é mais forte Clica no like, tá bom? Tá?